Durante a frenagem, a maior parte do peso tanto da motocicleta como do piloto são transferidos para a roda dianteira. Por isso, o freio dianteiro deve ter maior potência e a maioria das motocicletas vem equipadas com freio a disco na roda dianteira. Se você fizer a frenagem apenas com o freio traseiro, a moto irá derrapar, pois a traseira estará mais leve e a roda irá travar com muita facilidade, aumentando o espaço percorrido. Vamos conhecer a técnica correta de frenagem, usufruindo a potência do freio dianteiro a disco de sua motocicleta. Acostume-se a não usar apenas dois dedos para a frenagem. Em situações onde se exija uma frenagem de emergência, se tiver dois dedos apenas na manopla, corre-se o risco de os outros dedos continuarem acelerando a moto durante a frenagem ou dificultando a utilização total do curso da alavanca do freio. Acostume-se a usar os quatro dedos garantindo maior precisão na frenagem e maior pressão sobre a manopla do freio. A frenagem deve acontecer da seguinte maneira. Pressione os joelhos no tanque, evitando que o corpo se desloque para a frente. Pressione simultaneamente os freios dianteiro e traseiro, sem acionar a embreagem, para aproveitar o freio motor. Lembre-se que não adianta pressionar demais os freios, pois as rodas podem travar e, neste caso, perderia o controle da motocicleta. Pressione os freios firmemente, dosando a força de frenagem e, se perceber que a roda vai travar, alivie e volte a pressionar, evitando o travamento das rodas. Use os quatro dedos no freio dianteiro e dose a pressão para evitar o travamento. Apenas quando a motocicleta estiver quase parada, pode pressionar a embreagem para evitar que o motor apague. Essa é a forma mais eficaz de parar sua motocicleta no menor espaço possível. Apenas quando a motocicleta estiver quase parada, pode pressionar a embreagem para evitar que o motor apague.